Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia e hoje a igreja nos convida a celebrar São Lucas. Nós vamos rezar também por todos que trazem esse nome Lucas que nós possamos viver de acordo também com os ensinamentos do evangelista São Lucas. Gostaria de trazer presente aqui um pouquinho da história de São Lucas, apenas poucas frases. Lucas, nascido numa família pagã, convertido a fé, acompanhou o apóstolo Paulo, de cuja pregação é reflexo o evangelho que escreveu. Então, Lucas acompanhou Paulo, escreveu o evangelho e também escreveu os atos dos apóstolos. Transmitiu no outro livro, intitulado Atos dos Apóstolos, os primeiros passos da vida da igreja até a primeira estadia de Paulo em Roma. Essa é um pouquinho da história de São Lucas. Esse homem, que era de família pagã, mas se converteu à vivência da fé, começou a seguir São Paulo e a partir desse segmento foi também escrever o evangelho de Lucas, terceiro evangelho que nós temos, e também os atos dos apóstolos. Que nós possamos ler com carinho o evangelho de Lucas, que nós possamos ler com carinho também os atos dos apóstolos, e ver como que as primeiras comunidades foram se constituindo logo em seguida na ressurreição do Senhor. Bom, então vamos meditar a palavra de hoje. Convido você a pegar a sua Bíblia. O evangelho é retirado de Lucas, no capítulo 10, no versículos 1 até o versículo 9. Lucas 10, versículos 1 ao 9. Vamos meditar em comunhão com a nossa igreja. Vão. Eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não se demorem para cumprimentar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro, a paz esteja nesta casa. Se aí houver um amigo da paz, sobre ele repousará a paz de vocês. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem nessa casa comendo e bebendo o que tiverem, pois o trabalhador tem direito ao seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Em qualquer cidade onde entrarem e forem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes, que nela houver, e lhes digam, o reino de Deus está próximo de vocês. Meus irmãos e irmãs, diante deste evangelho, nós nos sentimos como que sentados aos pés de Jesus e escutando as suas orientações. São essas orientações, que poderíamos dizer, orientações familiares, paternas, onde Jesus tem um carinho por aqueles que escolhe. Jesus escolheu outros 72 discípulos para também ajudarem nesta evangelização. E o que ele faz, como é um grupo um pouco maior, ele envia dois a dois, para que um possa ser o auxílio do outro. Para que um possa dizer, olha, não vamos nos desviar do caminho. Então, quando um fragiliza, o outro é o suporte. E assim, nós precisamos ir nos mantendo nesta caminhada de fé. É Jesus que nos envia. É Jesus que nos mantém firmes. É Jesus que nos orienta. Por isso, ele dá essas direções que são muito simples. Jesus não nos pede coisas complicadas. Jesus nos pede as coisas simples. Porém, muitas vezes, nós não estamos habituados a fazer as coisas simples. Nós queremos a complexidade das coisas, achando que, a partir das coisas complexas, nós vamos fazer coisas gigantescas. E, na verdade, não é assim. Muitas coisas simples geram grandes acontecimentos. Muitas pessoas simples são capazes de transformar uma humanidade, um pensamento. E é por isso que Jesus nos dá orientações simples. Olha, não fiquem batendo papo com um ou com o outro. Não se demorem no cumprimento de alguém. Não fiquem passando de casa em casa. Procurem se alimentar daquilo que tiverem. O trabalhador tem direito ao seu salário. O trabalhador tem direito ao seu alimento. Mas vá. Vá na casa de uma pessoa. Se ali for um amigo da paz, uma família da paz, que a paz que vocês levarem para eles permaneça naquela casa, que é a paz do Senhor. Caso contrário, se aqueles não forem amigos da paz, esta mesma paz vai voltar para vocês. Então, não fiquem perturbados se alguém não acolher vocês direito na casa de vocês, na casa deles, né? Não acolherem vocês na casa deles. Não fiquem tristes. Apenas levem a paz. Sejam serenos, sejam calmos, transmitam a palavra de Deus e assim que uma porta se abrir, ali vai repousar também a tua paz. que nós possamos pensar sobre isso também. De que forma nós estamos evangelizando. Porque muitas vezes eu recebo mensagem de algumas pessoas que dizem assim, nossa, eu estou tentando. Mas as pessoas já disseram, eu não quero receber a palavra. Eu não quero esses momentos de oração. Mas aí você precisa criar uma estratégia. Quem sabe você entra num acordo com essa pessoa. porque a gente sabe, é chato quando entram muitas mensagens no celular, entram muitas ligações. Às vezes você está, inclusive, trabalhando, está num compromisso, você precisa responder uma mensagem urgente e quando vem, começa a entrar um monte de mensagens e aí a pessoa acaba ficando agitada. Nós não podemos fazer com que a palavra de Deus agite as pessoas. Pelo contrário, a palavra de Deus precisa acalmar as pessoas. Então, você entra num acordo com as pessoas. Então, quem sabe, eu vou enviar uma vez por semana ou qual é o melhor horário para eu enviar a palavra para você para não atrapalhar o seu trabalho. Esse diálogo é fundamental para que as pessoas possam aderir a um conhecimento que é o conhecimento da palavra de Deus. Agora, se nós ficarmos forçando, como que quase que obrigando as pessoas a fazer alguma coisa, nossa, isso vai criar uma resistência cada vez maior e nós precisamos quebrar essas muralhas. Precisamos derrubar todas essas paredes que acabam impedindo o acesso com a palavra de Deus e ao coração das pessoas. Nós precisamos criar estratégias. Precisamos também sermos estrategistas na evangelização. Mas estrategistas das coisas boas. Assim como a orientação que Jesus dá hoje. É através de coisas simples. Se a pessoa diz, não, não me envia mensagem às 10 da manhã que eu estou trabalhando. Tá, mas qual o melhor horário? 6 horas da manhã? 9 horas da noite? Qual o melhor horário para eu enviar mensagem para você para não perturbar o seu trabalho? E assim nós vamos dialogando e também evangelizando, de certa forma, todas as pessoas que precisam da ajuda de Deus. Precisam também fortalecer a espiritualidade. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso e pedir que São Lucas também interceda por nós na nossa evangelização. Peçamos a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz do Senhor. Um santo e abençoado dia. E até o próximo momento de oração.